Vamos à segunda parte do encontro do Poder Legislativo. Desta vez os vereadores aprovaram e também discutiram a respeito de projetos de lei. E não aprovaram um projeto enviado pelo Executivo sobre a fixação de receita e despesa do município para 2013. E veja só, essa reunião contou também com a presença do Papai Noel. Durante o grande expediente da reunião da Câmara de Vereadores desta terça-feira, três projetos de lei foram votados e aprovados em segunda discussão e redação final. O primeiro deles é sobre a criação de uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental na rede pública municipal. O segundo é referente à denominação da Travessa Geral do Condé no Bom Pastor. E o último altera artigo de lei que dispõe sobre a reestruturação dos órgãos de defesa do consumidor no município. Também estava em pauta para a votação em primeira discussão um projeto de lei que fixa a despesa da Prefeitura de Caratinga para 2013. Porém, antes mesmo do projeto ir à votação no grande expediente, o vereador Emerson da Silva Matos, o irmão Emerson, pediu vista de 12 dias do projeto. Na tribuna, o vereador Ricardo Heleno Gusmão chegou a afirmar que o orçamento da Prefeitura para o ano que vem nem havia sido enviado à sua comissão para ser analisado. Não tem como dar para ser para um público agente desse. Tem que voltar a conta, infelizmente. Tem que voltar a conta, não é isso, não tiver acesso. No pequeno expediente, o secretário de Fazenda da Prefeitura de Caratinga, Luiz Henrique Bittencourt, que foi convocado a pedido de alguns vereadores, começou a explicar sobre o orçamento da Prefeitura para 2013. Mas como foi pedido vista do projeto, o secretário de Fazenda ficou de prestar mais esclarecimento sobre o orçamento para os vereadores em outra ocasião. O orçamento, ele mantém praticamente os mesmos valores, incluindo-se aí os valores previstos de assinaturas de convênios. São convênios que nós já estamos deixando aí praticamente aprovados e que já constam aqui para que sejam executados nos exercícios seguintes. Então nós fizemos essa previsão, o valor aproximadamente de 41 milhões de convênios para canalização de rios, para aquisição de ônibus, patrulha mecanizada, programa de alimentos. Então, várias coisas que estão previstas no orçamento já e que nós já estamos preparando o futuro governo para que tenha condições de realizá-los. Estamos dispostos a estar dando explicações, estamos preparados aqui para mostrar o que seria essa proposta orçamentária para 2013. No encontro do Poder Legislativo, o vereador João Anselmo, João das Mudas, também apresentou um requerimento para que reuniões extraordinárias sejam convocadas com urgência. Olha, porque nós temos mais de 20 projetos do Executivo que estão travados aqui na casa. É o seguinte, eu entrei com esse requerimento, estou amparado pelo regimento interno. Embora o presidente não esteja convocando a reunião, ele perde autonomia desde que os projetos passam de 30 dias tramitando na casa. Então ele perde o direito de fazer o convocatório e não colocando. E os projetos entram na pauta automaticamente. Então eu vou convocar para uma reunião sexta-feira, amparado pelo regimento interno, já com requerimento protocolado na casa. E colocar os colegas vereadores para votar os projetos de interesse do Executivo. Também tem projetos nossos também para ser votado, que não entraram na pauta. Na reunião, o vereador Cleider Costa de Medeiros, o Cleidinho, também criticou a atual gestão do município quanto à arrecadação anual da Prefeitura. Se você pegar a arrecadação do último ano, do governo de 2008, 2008, 2006, que é que a gente não presta atenção, né, que estão aqui. A arrecadação foi R$ 76.581.000,00, é essa. Isso foi em 2008. Se você pegar a arrecadação de 2009, foi R$ 78.643.000,00. Então, de 2008 a 2009, a arrecadação quase cresceu. Então, todos sabiam que eu não venho, que era a crise de 2008, muito grande. Então, quando a crise é em 2008, é crédito de 2009. A arrecadação do município de 2010, ela já cresceu. Então, foi R$ 28.598.517,00. E a arrecadação de 2011, que era ativa, foi R$ 104.869.088,00. Então, se você pegar a arrecadação de 2009, 2009, a arrecadação cresceu R$ 36.93.000,00. Então, se você cresceu acima a arrecadação. O que o governo hoje teve um problema com a arrecadação, com o conhecedor, com o desejo, com o desejo, com o desejo, com a arrecadação? Porque foi uma má gestão. É no meu dever, é no meu partido, mas na verdade não pode ser explícito. A verdade é que eu falo aqui, não é hoje não. Quando eu já falei, quando eu já falei, quando eu já falei, quando eu tinha o seu secretário aqui a noite, na minha casa, naquela oportunidade, eu já falei, e no final, mandava o seu rosto e ia deixar neste. O encontro também foi marcado pela manifestação de estudantes e representantes da Câmara de Vereadores Voluntários de Caratinga, que protestaram de forma pacífica, com cartazes e máscaras, contra o aumento do salário dos vereadores de R$ 5.000,00 para R$ 8.000,00. Havia até manifestante vestido de Papai Noel. O projeto que altera o salário dos vereadores foi aprovado em fevereiro deste ano e começa a vigorar já a partir de janeiro de 2013.